Eu tô vendo na internet um dia desse, eu escutei uma música, sei lá, é uma música, eu não sei se já saiu por aí, eu nunca tinha ouvido, eu ouvi esse dia, olha só aí. Um dia o gago me falou, que a mulher que ele tanto amou, foi embora, e entre frases exotadas, ele dizia assim a sua amada, numa dança, que dizia assim. Você que nunca gostou, nunca gostou de mim, só me deixou, me deixou, me deixou, me deixou, me deixou, me deixou. Eu achei engraçado, se eu fosse pra você, eu achei engraçado. Futuramente Pura donzela Pura donzela